Dita quem vocês querem que bane no chat. Kled, mano. Não, dita no chat. Fala pra mim. Dita no chat quem vocês querem que bane. Cada um escolhe um. Kled, pô. Por enquanto é isso aí. Ah, cada um bane um? Cada um bane um. Que que é? Alô, o Exode. De novo. É o foco. Eles vão querer banir Veiga, mano. Certeza. Dindo banir Veiga, você já pica, hein, humildo. Demorou. Eu acho que vou banir reingar, hein. Bane no cara, hein, cara. É bobo, é bobo. Ele vai... Vamos ver. Bane Kled aí já, pra não ficar. Bane Kled já. É, exato. Já Bane Kled. O segundo você é Bane Lee. O terceiro, o terceiro é Bane Lee. Você quer que banhe Lee sim? Sim, sim. Cê é louco? O guard jogando de Lee sim é um absurdo. Olha, olha os caras, mano. Bane Lee, toda sua chapeu puro top. Não, é de Lee sim agora. Sim, Lee sim. Oh, Rakan. Lee sim, Lee sim. Rakan é fácil de lidar no fim da team. Mano, de tanto que... Os caras vão perder banco Mico, velho. Ao invés de perder banco Exode, com o Miojo, com o Mico. A gente vai fazer a mesma Bate Lane? Tem uma Bate Lane, se ficar open. Tamo bora, tamo bora. Eu quero voltar. Pode, pode, pode. Mano, se eles... Mas eles vão picar Morgana, velho. Isso que é foda. Mas pode ir, pode ir, foda. Vigar late game para qualquer coisa. Mano, qualquer coisa pega o Lux, que também deve dar um combo legal. Aferta o Q. Lux, é... Pode pegar Leona também. Vel'Koz. É, olha, Na Carolzinha do banco. Cara, então, eu banaria, servi? Não! Uh, cadê? Você acha? O menino grande vai picar a Ashe, quase certeza. É! Tem que... É, a Ashe de boa, pô. Faço os Onias e cancelo totalmente ela. A Ashe dele é embaçada. Ficou chato. Bora, ele... Bora, gurizada. Bora, Renocitão. Agora vai faltar o quê? Mid e top, né? Então. Não, pera aí. O que vocês acham? Darius, Bunny na volta? Porque Darius come o cu de mundo. Ninguém sabe jogar a Ashe, não. Ah, então é de boa. O que é isso? Não, pera aí. Você que sabe o que ele joga? Foca a mid, foca a mid. Eu acho que ele vai jogar o Irelia. Bunny Irelia. Não, não, foca o mid, foca o mid agora. Min, Irelia, Irelia. Esquece o Little, esquece o Little. Ei, Bunny. O Little sem o Clad dele, ele não tem mais... Ele não tem mais pick, gente. Que mid? Esquece o Bunny agora. Tem que ser um mid, velho. Que mid pode ser forte aqui? Peek. Não, tem que ver, tem que buscar. É o Furi, mano. O Furi não joga mid. Então, o último falta é mid e Toy e o Littlefing. É o Furi, mid. Ele joga o Furi. Eu estava mid, né? Bane Sidra. Sidra. A Sidra do Irelia é chatinha. Boa. 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 Pega esse cara! Mano, se quiser pegar Chaco... Filho da puta, ele põe no meu Chaco, maldito! Tá perfeito! Nossa! Melhor ainda! Se você me dá a shield... Nossa! Se você acertar o quê, os caras nem... Ah não, aí... Ah, aí é pra pegar Morgana mid agora, né? Deve ele pegar... É! Ele não joga de Morgana? Bom... Tu não joga bem de Morgana? Tinha que ter pego só pra negar pra eles... É, e é um pique muito forte também! É que seu exode não sabe jogar... É por causa da ult dela! Ela tem que se expor muito, eu não gosto de me expor muito! Ah, frente é Ritonious! Ah, pegou Renek, Renek é bom! Contra Mundo? Quem que você quer o Miojo? Olha lá, Alphys lá! Ah, o Miojo vai vir contra mim, cara! É, Renek contra Mundo é bem bom! Eu não dei uma bola lá! Mas não sei! Mas eu tô pintando entre Pantheon... Kha'Zix... Jarva... O Jarva seria uma boa, hein! Eu iria com Jungle Hyper... Pra explodir, nego! Eu acho que Jarva é melhor! Ela vai andar gank level 2, né? Não, se você lutar... Dá pra eu lutar legal! Pode mandar Jarva! Tem que ser confundo! Não, não dá pra trocar! Não, então o cara baniu o Kled e acabou o Lino, velho! Trocou de lane! E ele teve que trocar de lane! Nossa, a primeira coisa que eu vou falar no chat foi do Tag Game! Ele é bom de Rakan, o Lino? Não! Ô Exod, eu não vou te curar não, eu vou de barreira, viu? Ai, tá bom! Vou prevenir, porque se o Rakan me startar assim... Ah não, o Lino vai de jacar... O Lino vai de jacar... Ele é bom com o jacar? Cara... Mano, não é difícil jogar com ele! Todo mundo gosta de Renek, tá? É fácil! É verdade, até eu sei! Então, tipo assim, cara... O Renek é muito bom contra o mundo, tá ligado? Mas... Não demos bola, eu vou jogar safe! É, na verdade, o mundo só tem que farmar! Mano, eu vou farmar, ficar grande e engolir todo mundo nas terras! Tá a questão do Renek é só ele farmar com o quê? Pegou o cordal do quê, acabou! Mano, eu vou ficar gigante, o Lino não sabe farmar! Ele não sabe farmar! Boa, boa! Ele tava no banheiro, rapidão! Mano, ele tava cheio de vantagem e tava com 20 de farm a menos que eu! É o que eu digo, você não ficou fraco! Não! Mano, eu fiquei forte pra caralho ali, velho! De Garen, pô, tava pica, eles chegaram e baniam o Garen, ficaram tretado! O mais engraçado foi o guarde pulando! Mano, por que que Nego lá banir Garen e não banir o Veigar, que acabou com o jogo? Tipo, qual que é o problema desses caras? Eles têm doença? É porque eu fiquei tiltando eles, eu acho que eles ficaram com ar! É, pode ser! Mas agora eles acham que o R da Shaia passa! O stun do Veigar! Se o stun pegar, acabou, velho! Não tem o que fazer, não! Não passa! Não! O R da Shaia é só se ela flechar! Aí se tu tá brincando, pô, louquinho, meu! Ela luta, tipo, só um tiquinho pro lado! Então, tipo, se eu lutar certinho, ela cai no stun, velho! De Invade? De Invade? Hehehe! Podemos ir? Vamos só, vamos! Se não rolar aquela trinta inicial não... Não, vai iniciar aqui, ó! Certeza! Não, não, não! A gente tá atrasado! Já não dá mais pra ir! Não, mas o Miochi tá off também! Vamos só, só olhar! Tipo, aqui ó! Só olho aqui, eu olho ali! Olha lá! Isso, isso, isso! Vamos só olhar! Mano! Mano, olha o nível de burro, mano! Ele não... Ele não veio de... Ele veio de pressione ataque ao invés de conquistador! Sério? Tá ligado, né? Não, mas é... Nossa! Contra o mundo? É péssimo! Conquistador é péssimo, velho! Tinha que... Meu! Nossa! Ele vem de... É... O mundo veio de... Nossa! Que burro, cara! O Lilo! Tá vendo? É um burro não, velho! Cada um tem só tático, velho! Tá ligado! O Lilo não tem tática alguma! Só com o Kled, mano! Eu vou até trolar, ó! Não, trola não! O Lilo! O Lilo! O Lilo! O Lilo! O Lilo! Eu posso jogar? Sabe o que a gente pode fazer? Eu jogo a lentidão, você... Você solta o... Nossa, velho! O Stun! Vai ser doideira, mano! Ah! Se você acertar o quê também? É, então! Você só tem que calcular onde que a sua barreira vai... Vai criar o... Calma, que eu ainda tô acostumando com isso! Eu sou campeão! É a terceira vez que eu jogo com ele! O Lilo é só farm, velho! Não precisa fazer muita coisa! O top laner não tá aqui, mano! Ele é capaz de... Nossa! Você perdeu o red, ô miojo! É, eu falei pro... Renostor, dá? Ah, não! Ele voltou, ele voltou! Ele voltou rápido! Não perdeu o red, não! É, mas vocês esquecem o release, né? Release só! Tá bom, Babel! Eles vão pegar nível 2 primeiro, viu? Uhum! É, não tem... Não tem muito o que fazer aqui! Normal, é normal! Não, a gente vai pegar nível 2 primeiro! Retira o que eu disse! Pega! Aí, ó! Pegamos! Errei! Não! Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom! Foi mal, mano! Damos dano! Ai! Sai! Tiramos o flash! Tiramos o flash! Hum! Foi mal! Foi mal! Ai, velho! Eu errei aquele negócio mesmo pra ter errado! Mas tá bom! Dá só um gostinho pra eles! Ah, mas eu esqueci o flash lá! Não dá tanto dano! Ó! Incendi a... Oh! Flash aqui, tá? Flash dá coisa! Bom pra nós! Quem tá trolando, Renostor? O Lilo! Olha o posicionamento dele aqui! Calma! Cuidado, mano! Treino pelas costas! Só aceitar o quê? Vai, vai! Ele gastou coisa! Flash aí! Tava sem a sombra! Boa! Tá subindo! Manda pra ele! Tiltar não! Já tem mais! É caputo, Renkan! Já morreu! Vou... Vou ser de anela! Pera! Socorro! Safe, safe, safe! Ah, fila da porra! Caralho! O Rakama tomou 6-2, mano! Tá foda! Ah, ele pegou o resto, pô. Não é merito algum pegar o resto. É, sei lá, é o gago de Hakan, mano, ele joga pra cara ali com essa porra. Ué, mas eu sou um VK, tipo, é... Se ele pegar duas kills e eu pegar... É, entendeu? É outro não. Tá ligando? E eu tô nível 3, ainda não tenho W, não. Calma, calma, paciência. Cara, eu tô sempre sendo... Cuidado aí, cuidado aí, cuidado aí, miojo. Ô, meu Deus do céu. Miojo do céu. Eu vi ele, mano. Não, mas é dele, esquece isso aí, giva, giva. É mesmo, o miojo. Ah, cê tá troll, miojo. Ah, ele não, mano. Tá dando as chances pra... Ah, miojo, cê tá troll, velho. Tá suave, mano. Calma. Não, mas cê perdeu um... Um flash por a Aronga, velho. Cargo não precisa de flash. Cê pegou a Aronga? Não, não. Pegou. Pegou, não pegou? Pegou, não. Nossa, aí piorou. Vou colocar o Arj aqui. Vou colocar o Arj aqui. Olha isso. Ah, eu pensei que você ia jogar um negócio. De boa, de boa, de boa. Cinco segundos... É, olha... Que possa. Três segundos. Lira tá meado aqui. Não faz nada aqui não, Renan. Ai, caralho. Três, dois... Dez segundos pro... Se ele der o Ace e deixa ele stunar que nós mata. Tenho... Tenho stun. Volta, volta, volta. Já dei dano. Dois... Eu tenho barreira. Tô relando vida aqui. Só que eu tô sem, mano. Ele vai tiltar, ele ficou puto agora. Agora ele ficou puto. Mano, como... Velho, não tem nem gravador, mano. Um bot gravador de voz, velho, pra eu colocar lá, velho. Eu vou base, velho. Tô com mil de gold, mas eu não quero perder aquela ta... O cara ta putaço lá. Tá bom, mate. Boa, ai. Acho que ele deu de boa. Pode, pode, pode. Pode, pode. Pode, pode. Pode, pode. Pode, pode. O único ruim é isso aí, ó. Vamos ver, né? O único ruim é isso aí, ó. É mano é foda pra ir Ô, ô, meu, independente Acho que você está solto aqui Meu Deus, você pega a handgame Só vai se for zoadinho, hein, Onish Ó, Littlefinger miou aqui. Miou aqui, Zed. Cuidado. Ó, é... Aranha no rio. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Pega isso aqui, Zed. Dá pra fazer o drag? Acho que dá, hein. Tá dando. Tira, tira, deixa pra fora, tira pra fora, tira pra fora. Opa, pera aí, cuidado. Cuidado com esse Yuri, hein, mano. Ele tá com pacote? Não. Tem um stun, três. Mano, cadê eles? Gente... Yuri! Boa, 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 todo mundo safe. Só sai, só sai, só sai. Tá ótimo, hein, Griseldo, isso aí. Não, tiramos o flash do DC deles, ó. Tô descendo aí. Eu não entendo isso, tá ali, ó. Pra você pegar level 6 urgente. Morreu. Nem crica, meu jovem, nem crica. Não crica, não crica, não crica, pai. Não adianta, vai banir VEGAR na próxima, mas... Se for CB, LOL, já tá... Ficado. Acho que é perdido, já. Toma. Ó, tem alguém aqui no mato, hein, cuidado. Tem alguém aqui. Tem alguém aqui. Tem alguém aqui. Calma, não. Tem alguém aqui. Ah, é só pra... A DragonZ vai estar ajudada pra gente, hein, porra. Vem, Miogio. Vem, Cardoso. Ó. Caraca. Xingando. Ela tá sem ult. Calma! A não elas voltam mais rápido! Caraca... Se ela não luta... Adeus, papai. Vai vir bot. Tô top de novo. Ficou ult agora. Uuuuuh! Quase! Tem que fazer ele da sua vez, mas ele vai sair da minha ult. Eu vou fazer, eu vou fazer. Flash e barreira. Tô provocando tanto ele, meu querido, ele tá te roubando chulo. É, ele fica... Sai, Flash! Pelo amor de Deus, Flash. Ele deve ter que sair de ti, mano. Relax. Ficou pro guache, menos mal. Ah, tá bom. Mano, não ficando pra essa fila da mãe aí da Shaya, velho. Tô felizão. Vai descer o suporte sem. Tem um tank aqui? No mid? Melhor se voltar aí, tá de pacote. Volta, 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 bigão. Mano, tem um Flash, pô. Tchim. Obrigado pelo AP. Nossa, um Q é tipo 10% da vida do Hakann. O Mio aqui e o mid. O Mio bot também, hein. Olha que drag tem isso, olha. Olha que drag tem isso, olha. É bom demais, né? Ó, gente! Cuidado, cuidado no mid. Cuidado, cuidado no mid. Ô, ô, o jacaré tá... Ah, o jacaré tá ali. Vou pegar o level 6 logo. Nossa, eu não vi já... Nossa, velho. Bom base. Tô subindo ali pra ajudar. Nossa, noooosssss! Amassado, né? Não, o Littlefink vai mandar quitar o guache do time. Vai, né? Ah, mas o Littlefink tá horrível, mano. Ele tem um posicionamento terrível. Ele já mandou um gank. Eu nem sabia que eu sabia jogar de Zed, cara. Ou tu aprendeu a jogar, ou o cara é muito ruim, não é possível. Não, o pior é que você ainda tem ignite, hein. Olha, vou baixar, vou baixar. Eu nem sabia. Ele tá com muito medo. Ah, mas tem... Tem que tirar as ward, cara, que ele coloca aqui, ó. É, tem que tirar, tem que trabalhar nisso. Eu não consigo tiltar ele, entendeu? Tem ult agora, hein, Vegão. Agora o negócio vai ficar... Pro mid. Dimeou o mid. Tá subindo ali, ó. Tá lutando ali, ó. O que é isso? Meu Pai. A minha ult não tirou nada de dano da coisa. Trolei. Cara, é de cronômetro. Vai tomar no cu, velho. Nossa, cara. Ela não... Porque ela tá... Pss, achei estranho isso aqui. Ah, ninguém morreu, pô. Apertei R na... Não, achei estranho eles não ter morrido com esse combo que a gente fez. Também, também, também. Só se for o Rakan dando muita cura, né? Ah, o foda foi a ult do Rakan e me parou totalmente. Caralho, que duro da puta de corte, mano. Caralho. Então, eu já tem que focar o Rakan. Caralho! Eu já tenho que focar o Rakan agora, viu? A diferença no farm tá bem gradinha. Tá. É uma Shaya, né, mano? Não, eu tô trolando mesmo. Nem como ficar... O Team 4. Vamos ver se der o B. Será que a gente leva pelo menos a primeira barreira? Leva. Então, gente... Mano, vocês querem me ajudar a wardar, gente? Calma, pai. Minha ward não veio ainda. Não, agora é o pink, mano. Ó, é aqui, ó. Tá pinkado aqui, pô. Vem pela lane. Não, não, aqui, pô. Você tá falando aqui, ó. Aqui, aqui. Mid, 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 mid. Boa. Pra mim fazer os objetivos, pô. Vem cá. É, mas me aqui. Dá pra matar a galera. Não, não treta com ele. Sai, mate. Sai, mid. Tem ward. Ui. Tem um hakan aqui. Vem cá, vem cá, vem cá. Me ajuda aqui. Uh, mid aqui. Ah, olha o dano disso. Nada a ver, né, cara? Um Qizinho... Como é que é trefe desse? Se ele toma... Aí, pega, 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 joga, louco. Puta. Pronto. Ah, ô Yuri. Usou o W sem querer. Tá picado aqui, ó. Cuidado que ele vai querer ultar, mano. Eles vão querer dar engage na gente. Não, o Miojo tinha que dar um bait aqui, pô. Pinquei aqui pra ele vir, cara. É, então. Porque se eles viessem, o Miojo fazer o contra-ataque e... Ó, guache. Vão pro drag, viu, Miojo? Vão pro drag, vão pro drag. Vão pro drag, vão pro drag. Vão pro drag. Vão pro drag. Vão pro drag, vão pro drag. Ó, os cara... Tirando minhas pink, né? Não agiu tudo, mano. Vão pro drag, vão pro drag. Vão pro drag, vão pro drag. Vão pro drag, vão pro drag. Deixa drag pra eles, eu vou pegar o... Não, não, não. Só para, vamos, só... Ah, um pacote. Pacote, ó. Que isso? Ele só quer... Boa, agora ele te defende aqui. Ah, o ADC dessa sem ult, viu? Cai em mid. Que? Como é que isso não pegou? Ele fica... O ID tá subindo. Vai, vai, vai. O Yuri atrás, olha. Duas e duas. Tu te trancou ali, viado. É, porque eu pensei que ia vir junto, né? Vivo? Tá worth. Sai. Ele deve estar aqui, ó. O cara juntou. Mano, é muito forte isso, cara. Descendo o bot lane. E hoje? Tá descendo também. Não, mas você campa aqui, pô. Vou acampar, pô. Não tem muito o que fazer, não, viu, Zed? Pô, Fernandes. A gente já tá saindo do mid, não, mano. A gente vai acabar perdendo o mid. Aí o Corp vai ficar frio. É. Esse movimento tá colocando frio agora. Agora fudeu. Tô com 1.900 de gold, velho. Cuidado! Calma, eu sei. Calma. Tô de aralto, hein? Dá pra nós ir. Vem, 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 vem. Ah, já te vi, ó. Tô tranquilo. Vou largar o aralto vir no bot e eu tô descendo. Não, 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 não. Sai do mid, não, pô. O cara vai levar... É, fica lá. Vamos lá. Vai cadar o B? Não. Nunca. Eu acho que até tá aqui, ó. Tô indo. Já fui a Ivoaz aqui. Ó, o Guirão tá miado aqui, mano. Pô! Sem de janela. TP atrás. TP atrás. Nossa! Aí ficou com 1 de HP, velho. Só correr agora, cês dois. Aí avisava da B, viu, meu. Coisinho. Mas ótimo. Aí ficou com 1 de HP. Se eu tivesse dado B, eu tinha matado ela. Uhum. Só dar o quê? Cê não matou ela? Não. Ele errou tudo. Meeeeeeeem. É que eu tinha que deixar ele dar de smite. Deixei aqui o pro C, pô. B-ed, vai B-ed. Ai! Qual é que tá aqui na selva? Ai, quase. A aranha maldita tá aqui. Tô subindo. Vou subir. Quer que eu suba ou veiga? Sobe, 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 sobe. Vou subir. Fica aí, ô. Bora, bora, bora. Vamos forçar aquela torre. Eu tenho que focar a DC dele. Eu tenho que focar a DC dele. Você também tem ult. Não, 10 segundos tem ult. Tem ult também. Anostão, vai. Só vai. Tô com você. Focou a DC. Tem um mid aqui. Pega, pega o TP, pega o TP, pega o TP. Ah, morri. Não vou fazer nada aqui se, tipo, se TP atrasa assim, tá ligado? Nossa, velho. O cara tem TP pra tudo. Solta o que? Foda que a Shaya tá ali. Eu não consigo fazer nada. A Shaya ela... De dois itens. Poderia ser qualquer outra DC, mano. Então vamos desanimar, gente. Não ganha esses caras aí. Não, não. Não, late game é nosso, pô. Então é um veiga, cara. Safe. Só preciso farmar. A gente não focou em farm, a gente ficou focando no poke, né? Então... Não, eu tava tentando farmar, só que, né? É difícil, mano. Shaya e Rakan. Eu acho que essa aqui é next. Não, tá loucão. Cara, eu acho, mas eu vou tentar o máximo, velho. Eu acho que não, velho. Você nunca sabe o que pode acontecer. Mano, é o veiga, velho. Só eu. Se a gente parar todo mundo no negócio e o veiga soltar um Q da morte... Mano. Não, não. Tudo bem. Até a questão é, tipo assim, nosso time todo é elite game. Só que a questão é que o time é elite game e eles estão acelerando o jogo, entendeu? Estão acelerando muito. Não tão tanto, não tão tanto, porque... Demoraram muito tempo. Eles estão jogando pelos nossos erros, né? Foi os nossos erros. Nossos erros foi bem claro aqui. Nossa, eu errei. É, porque, tipo assim, ninguém tá me ajudando. Oh! Socorre, socorre, socorre. Que isso, Zedão? Socorre, socorre, socorre. Volta, volta. Que porcaria, tchê. Volta, volta, volta. Volta, volta. Ah, mano. Tá vendo? Todo mundo mostra o erro ali, porque ninguém te cair aquele do mundo. É, não é horrível. Horrível. Matar o raccante não ia ganhar nada. Que isso? O gago joga bem, mano. A gente tem que trabalhar em cima dos caras que vão hatear, velho. Yuri, hate é pra caralho. Não desculpa aí, mas é Turi e Birufiga. Mais 600, ó. Mais 600. Turi só tá ali de acessórios, mano. E eu também tô aqui, velho. E eu também tô aqui, velho, velho. Então os dois caras vão pular. Incidiar nele. Caralho. Não, você não vai sair vivo, não. E saiu. Não acredito nisso. Eu acertei alguém lá, foi ele? Não, né? Não, foi a Shai. Ah, se fosse ele, tinha morrido. Mas de boa, de boa. Não, a gente tem que pegar os erros deles também, velho. Renekton deu o TP, tá? E aí o cara apareceu aqui do nada. Espera aí, espera aí, espera aí, espera aí. Espera aí, espera aí, espera aí. Espera aí, espera aí. Vinte e oito segundos por... Ele já te viu, eu acho. Sai, sai, sai. Sai, sai, sai. Sai, sai, sai. Não, não dá. É só você sai da... É o erro, é o erro. A gente não pode fazer isso. Mano, pode ser o Liru. Horrível. Mas é um jacaré, velho. Ele faz isso. É que faltava dois segundos por quê, mano? Não, mas você ultou de volta. Era só você correr. Eu pegava ele. Faltava meio segundos minha ult. É, o jacaré sai. A ult nem brigou nele, mano. Porque ele deu o negócio na hora. Então. Nossa, o pessoal vai para cima do mundo. Não, o Renault só corre lá. Eu vou subir e vou usar ult, mano. Não para, não para, não para! Eu estou aqui! Eu estou aqui! Ah, mano. É uma Shaya. Olha isso. Olha ela batendo. Meu caro. Nossa, mano. Shaya é... Ah, eu trollei. Defende o bot. Nossa. O Rakan está jogando muito. Estou chegando, estou chegando. Socorre. Para não, para não. Cuidado. Não cai do stun. Boa. Que isso? Volta, só volta, só volta, só volta. Não errei. Meu R não saiu. Eu não vejo nada de... Quem está jogando mais é a Shaya, cara. Sendo bem sincero. Ah, mas o Rakan não está deixando de clicar mesmo. Mano, a Shaya desde o início ela se esquivou. Estou na hora certa. O Rakan só acompanhou. Vamos tentar o máximo. Vamos parar não. Mano, olha, eu estou avisando. Aí, olha. Jogou. Olha, o Exode, olha. Vai começar, vai começar. O quê? O quê que foi? Vai começar. Vambora. Já veio a um... Cara, eu não consigo apertar R, velho. Está sendo problema. Vocês estão te focando tudo pra você não apertar o R mesmo. É isso que eles querem, você só usando o W e a limba Vou fechar um echo de Luden aqui, mano Drag tá nascendo É, falta o Arjen Tá difícil, né, com o time deles Esse drag é deles Ah, drag é deles, melhor a gente nem ir Eu posso ultar, eu já roubei muito Oh, 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 oh Eles tão tudo crítico, atrás de nós Se perder aí acabou o jogo Boa, só corre Zé, zé, zé de aqui Boa Ó, eu vou guardar eles no último segundo Últim sete Isso aí, vamos andar juntinho Cuidado, cuidado Cuidado que eles podem dar engage aqui Peguei Você não entendeu a toalha? Socorro Ah, não tem cara, essa Shaya aí Volta, volta É a Shaya, mano A Shaya que é o... Dando um dano que, meu Deus Eu acertei o stun, mas porra Ficou sem visão 15 segundos 15 segundos Eu me nasci Acabou Ô, gente, olha aí Rakan mutado Boa jogo Boa jogo Acabou Vai pra próxima Aguenta agora, aguenta agora Ai, não, é nóis A minha ligação Pô, morreu Eu não entendi porrada Eu vim jogando lá Esse jungle E esse top é horrível Vespo top Dá conta skill pra... Ó, miojo, miojo Me escute Você pode dar skill pro quiser Você pode dar conta skill Que quiser pro Renosto Que ele não vai fazer nada contra mil Nada contra... É um lixo Meu Deus, meu Meu Deus